Ô Priscila, nossa anestesiologista. Acho que eu vou bem fazer uma baguncinha aqui, mano. Ah, mentira, que eles não morreram. Só um morreu. Que merda. Ai, ele se mexeu na hora. Que porno. Pode vir quente, pode vir quente que eu tô fervendo. Bota a carinha aí. Ai, caraca. O que esse demônio que eu tava fazendo ali, cara? Ai, que saco. Ah, mentira. Ela abaixou a cabeça na hora, bicho. Bota a cabeça aí. Ela não vai botar a cabeça aqui, tão cedo. Tchau. Tchau. Tchau.